Conta pra mim, você sofre com dependência química? Você já está há algum tempo tentando superar o vício, fazendo de tudo pra você parar de usar droga? Você tá viciado em cocaína, maconha, crack ou até mesmo sofrendo com o alcoolismo? Sim ou não? Você já tentou se tratar, já tentou buscar algum tipo de acompanhamento e até hoje não conseguiu nenhum resultado? Se a resposta for sim, e se você ou se o teu familiar ou o teu amigo que tá passando por isso quer superar o vício das drogas e quiser vencer a dependência química eu tenho uma ótima, uma ótima não, uma excelente notícia pra você é com enorme alegria que eu apresento pra você o meu curso o curso Vencendo a Dependência Química o curso Vencendo a Dependência Química eu ensino pra você, o passo a passo pra você superar o vício e o que que tem nesse curso? eu não estou sozinho nesse curso, isso mesmo você vai ter uma equipe multiprofissional uma equipe multiprofissional que vai te dar orientações específicas de cada área de atuação pra você superar o teu vício como assim uma equipe multiprofissional? nós vamos ter um psiquiatra que vai falar sobre as medicações nós vamos ter uma nutricionista que vai te passar a maneira correta de se alimentar e como cuidar da alimentação nós vamos ter uma personal training que vai te ensinar você a fazer treinos em casa melhorar a tua qualidade de vida tudo muito acessível e você superar o teu vício e quais são esses profissionais? é com enorme alegria que eu apresento pra você a minha equipe a equipe que vai estar nesse curso entregando tudo pra você primeiramente eu apresento o psiquiatra Valdomiro ele é extremamente capacitado e nesse curso ele vai ensinar pra você os cuidados com as medicações como que funciona a dependência química tudo certinho através de um psiquiatra capacitado tudo pra você superar a dependência química e além do psiquiatra vai ter a personal trainer Tati Oliveira a Tati é maravilhosa e se você quiser superar teu vício nas drogas e a tua dependência química nada melhor do que você incluir da maneira correta no teu dia a dia atividade física muitas vezes as pessoas não tem como gastar dinheiro pra ir na academia não tem condições ou muitas vezes não tem tempo através disso, nesse curso a gente deu esse extra pra você que é as aulas onde a Tati Oliveira te ensina a fazer um treino em casa isso mesmo, você pode melhorar o teu condicionamento físico melhorar o teu corpo e naturalmente superar a tua dependência química e além do psiquiatra além da personal trainer além de você aprender tudo isso eu gostaria de apresentar pra vocês a nossa nutricionista a Paola Alves nesse curso além de você ter todas as aulas comigo do passo a passo além de você ter todas as aulas com o psiquiatra com a personal trainer vai ter a nutricionista Paola Alves que é altamente capacitada e vai passar pra você uma aula específica ensinando você como cuidar da tua alimentação e ainda ela vai te passar dicas eficientes pra você se alimentar bem e melhorar a tua qualidade de vida ou seja, nesse curso você além de ter o passo a passo por mim, um psicólogo que trabalha focado na dependência química eu vou te entregar tudo o que eu sei sobre dependência química além de tudo isso tem uma equipe multiprofissional um psiquiatra uma personal trainer você vai aprender a fazer treino em casa você vai aprender a se alimentar bem você vai aprender a importância e os cuidados com a medicação como funcionam as medicações então você vai ter tudo isso como um extra agora você deve estar pensando tá bom, Leonardo mas pra eu ter toda essa orientação multiprofissional vai ser muito caro e é aí que eu quero falar pra você não tudo isso que eu estou apresentando pra você pelo valor de uma pizza por mês é sério você deve estar pensando não, não pode ser real tudo isso pelo valor de uma pizza por mês isso mesmo eu coloquei esse curso numa plataforma muito capacitada eu coloquei na Hotmart pra você na Hotmart não tem erro então se você quiser superar a dependência química e ter todo esse material agora com você pelo valor de uma pizza por mês eu tenho certeza que é muito menos do que você gasta com droga por mês então gente tá aqui ó dá pra você dividir o curso em 10 vezes tudo muito acessível tudo isso pelo valor de uma pizza por mês a oportunidade está nas tuas mãos agora se você não quiser meu amigo se você não aproveitar essa oportunidade daí não tem muito o que fazer é uma oportunidade de ouro pra você onde eu estou preparando isso há 10 meses com tudo o que eu tenho de conhecimento pra você agora é com você se você quiser conhecer o meu produto você confiar no meu trabalho eu te dou a minha palavra que é um produto de qualidade minha palavra olhando aí ó no teu olho que é um produto de qualidade se você quiser conhecer clica no link no primeiro link da descrição tá aqui curso vencer na dependência química eu também vou deixar o link pra você conhecer o produto pra você comprar o produto fixado nos comentários compra lá é só o valor de uma pizza por mês muito menos do que você gasta com as drogas todo esse pacote tem um valor acessível agora é com você te espero lá e nos vemos no curso vencendo a dependência química valeu?